Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara, hoje um podcast especial, estamos na residência de Alvimar Eustáquio de Oliveira, seu Mazinho, ex-jogador do Santos, Ferroviária, Grêmio, entre outros times do futebol brasileiro, seu Mazinho, um prazer imenso recebê-lo no podcast Uniara, a Universidade agradece demais a sua presença. O agradecimento é meu, vocês conseguem massagear um pouco o coração da gente, porque eu adoro que todo mundo gosta de ser lembrado, e apesar que o pessoal fala que o Brasil é um país que não tem memória, vocês estão provando o contrário. Seu Mazinho, como começou a sua trajetória no futebol? Lá no final dos anos 60, o senhor passou pelo Paulista de Jundiaí, mas o senhor já tinha uma carreira anterior a isso, como é que, como começou tudo isso daí, esse universo do futebol? Conta um pouco para a gente. Eu sou mineiro de Belo Horizonte e comecei minha carreira no júnior do Cruzeiro, depois joguei no Atlético e depois do Atlético o amigo nosso, Matheus Pereira, me apresentou para um treinador que estava começando na época, Carlos Alberto Silva. Aí ele me trouxe para São José do Rio Preto, para o Rio Preto Esporte Clube, que ele era treinador. E do Rio Preto, o Rubens Minelli, que era de São José do Rio Preto, me viu jogar e me levou para o Guarani, em 1968. Viajava Rio Preto, Campinas, Cominé, com Fusquinha dele, que saudou os Rubens Minelli, que nos deixou esse final de ano. E joguei no Guarani, depois voltei do empréstimo para São José do Rio Preto, o Paulista me contratou. Naquela época já era para eu ter vindo para a ferroviária, porque quem me indicou para o Paulista de Jundiaí foi o doutor Aldo Gomito, que era o presidente da ferroviária. Eu fui indicado para vir para a ferroviária, mas a ferroviária na época era um time maço, tinha dois centravantes excelentes, um era o Teia e o outro o Ismael. Então, como eu era novo, garoto novo, não tinha muita experiência, nem nome, fui para o Paulista de Jundiaí e de lá eu fui artilheiro. Fui artilheiro no Paulista de Jundiaí, no campeonato e de lá eu fui fazer três jogos em experiência porque o Santos me queria emprestado e o Paulista queria vender. Aí eu falei, não, então nós vamos ver se ele se adapta aqui no Santos. Aí nós conheci os jogadores do Santos praticamente no aeroporto, porque o Santos naquela época viajava muito. Fugia de Jundiaí para o aeroporto, um dia para fazer toda a documentação, aí joguei três ou quatro, cinco partidas, Estados Unidos, México, Canadá, ali tudo que é mais perto, né? E em experiência. Se eu agradasse, o Santos compraria meu passe. Aí eu agradei, o Santos comprou meu passe e dali para frente eu fui. O senhor falou de dois treinadores lindas do futebol brasileiro, né? Um que foi o Carlos Alberto Silva e outro que foi o Rubens Minelli. Como é que era a relação com eles? Como é que era jogar futebol com o Carlos Alberto Silva? O Carlos Alberto Silva era muito exigente, muito sério e muito disciplinador também. Minelli, a mesma coisa, entendeu? Mas eram respeitosos, excelentes treinadores, tanto é que ganharam títulos e tudo. O Carlos Alberto Silva ganhou títulos até em Portugal com o Porto, né? Trabalhou na seleção brasileira, o Minelli era para trabalhar na seleção brasileira, mas acabou que ele não se adequava a um esquema que tinha lá. Foi o mesmo caso que aconteceu com o Muricy. Muricy, inclusive, é meu amigo também. É contemporâneo, né? Sim. Um pouquinho mais novo, mas é contemporâneo. Quando eu estava jogando, o Muricy já estava jogando no São Paulo. Entendi. E como foi para o senhor sair do futebol do interior? Porque o senhor tinha jogado no Paulista, jogou no Guarani, veio de Belo Horizonte. De repente, entrar no vestiário e encontrar lá Pelé, Zito, aquela turma toda, Carlos Alberto Torres. Como é que foi chegar no vestiário e encontrar aqueles caras lá e falar, opa, aqui começa uma nova carreira? Foi isso? Dá um frio na espinha, né? Porque eu vou ter que contar uma parte que aconteceu comigo. Eu cheguei no aeroporto e tudo a delegação do Santos. Aí, no mesmo dia, fizeram terno, tudo que antes a gente já estava de terno. O sentimento do Santos, tem foto, tudo aí. Aí, eu subi no avião e aquela quantidade de gente, segurança e tal, não sei o que, mas ninguém me conhecia, aí eu passei, subia eu de cá, ninguém me conhecia, subimos e sentamos. Aí, eu sentei, assim, no banco, e todo mundo preencheu os bancos, por causa de todos, e o banco do meu lado ficou vazio. Aí, vai entrar um, entra outro, daqui a pouco eu estava assim, distraído, olhando pela janela, uma mão bateu na minha perna, assim, quando eu olhei, era o Pelé. E aí, mulato? Satisfeito? Não sei o que, talvez. Seja bem-vindo, papapá. E eu não fiquei mudo, né? Fiquei mudo, já tinha jogado contra, mas nunca tinha. Então, naquela época, a gente via ele jogar, ele há sete anos mais velho que eu, quando ele foi campeão do mundo em 58, que ele fez o que fez, ele tinha 18, eu tinha 11 de idade. Você era uma criança, você era uma criança. É, eu nunca ia imaginar, né? E vi, eu não sei nem o que foi que eu respondi. Então, foi uma coisa, sim, que acontece na vida da gente. Eu estou te contando que coisa de 53 anos atrás, mas parece que aconteceu ontem. E depois, como é que foi a sua relação com ele? Ah, ótimo. Nossa, ele pode ter um monte de defeito, ele mesmo falava, né? Que ele separava o Pelé do Edson, era antes do nascimento. Eram duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Ele falou, o Edson é cheio de defeito igual a todo mundo. Entendeu? Então, a gente, muita coisa, às vezes, que ele fez, às vezes, na vida, que a gente não concordava e tal, mas como jogador e atleta, ele era uma coisa... Porque também é assim, a gente tem que pensar o seguinte, o senhor era camisa nova, quem colocava a bola para você para correr era o Pelé. Então, aí você já olhava, era outra situação, né, João Mazinho? E ele deu muita força para mim. Nossa, demais. Mesmo depois que eu saí do Santos, tivemos vários encontros. Quando eu estava no Bahia, estava eu, Picolé, Douglas, Altivo, todo mundo tinha jogado no Santos. Fito, Fito Neves... O Fito Neves, que treinou a ferroviária aqui, durante muito tempo. O Fito, o Fito era, garoto, o Fito era mais novo que eu. O Fito estava subindo do Júnior também, Nenê, sabe? Nós estávamos no Bahia. Aí, estava deitado lá, não sei o quê, e ele já estava nos Estados Unidos. E acho que ele veio para o Brasil. Quando ele soube que nós estávamos no hotel em Santos, que nós íamos jogar contra o Santos, ele foi lá no hotel para cumprimentar a gente. Fizeram um cara, independentemente da situação... Ele era... tem umas coisas que ele fazia, tinha uma memória, assim, que se apresentasse ele para você hoje, esse aqui, tá, tá... 10 anos depois, se ele encontrasse com você, ele te chamava pelo nome. É mesmo, senhor? Eles falam que o Paulo Malufo era assim também, né? Então, eu sempre falo com os dois anos... Ele te chamava pelo nome. Uma vez só, apresentei meu irmão para ele, que meu irmão trabalhava numa empresa, no aeroporto, em Belo Horizonte. Depois, passou uns 3, 4 meses, nós voltamos para jogar o Campeonato Brasileiro. Lá, nós tínhamos jogado contra o Atlético, depois voltamos para jogar contra o Cruzeiro. E ele... Aí, meu irmão veio lá assim, né? Aí, de novo, eu já tinha apresentado meu irmão para ele. Eu falei para o PLF, já sei, é o Almir, seu irmão. Aquilo ali, para a gente, não tem. Não tinha preço, né? Minha mãe, com a minha mãe foi a mesma coisa, sabe? Então, são as coisas que marcam a gente. A importância dele para o futebol... Eu, às vezes, falo, estou conversando com meus filhos e tal. Eu perdi um pouco a graça de ver futebol depois que ele morreu. O senhor perdeu a graça de ver futebol depois que ele faleceu? Porque eu aprendi, na minha época, parece que ele foi que deu aquele pulo, assim, no futebol. Porque, assim, eu ia até perguntar para o senhor, o senhor jogou numa época em que o jogador de futebol era um artista. É. O jogador de futebol, as pessoas pagavam o ingresso porque o jogador ia fazer uma arte. Então, ele ia dar um drible, ele ia fazer uma coisa bonita, dar um drible de efeito, ia fazer um cruzamento de efeito. E aí, o que me parece, não estou criticando o futebol moderno, mas me parece que essa magia desapareceu. Hoje, o jogador é mais mecânico. O senhor acredita nisso? É, eu acho que é o seguinte, hoje, você não precisa ser um grande jogador de futebol, você tem que ser um grande atleta. Sim, são duas coisas distintas. Uma coisa é ser jogador. Se você tiver uma condição física muito boa, muito boa, e jogar um pouco, você vira profissional. E antigamente era o contrário. Você tinha que, tecnicamente, ter um futebol melhor? Um grande jogador, tecnicamente, para jogar em time grande, você tinha que ser um grande jogador e, fisicamente, não se exigia tanto. Se treinava, mas nem tanto. Eu cheguei, às vezes, no final de carreira, quando eu fui para o Grêmio, a treinar bastante. Mas, aí, você vê que agora eu estou com dificuldade até para andar, porque eles dizem que aquele treinamento que a gente fazia, hoje, está condenado. Subir, descer, arquibancada, ouviu todos os dois voeiros estourados, entendeu? Sim. Hoje, eu não posso mais treinar num piso duro, né? A gente treinava e foi isso aí que... Sabe, agora, o futebol, naquela época, ele era um espetáculo, né? Eram artistas, né? É. E hoje, principalmente, ele ficou muito profissional, para o meu gosto. Muito profissional. Hoje, o time que ganha título tem mais dinheiro para poder investir. Não é o que, né? Qualquer menino, hoje, despontou um pouquinho e tal, é um preço absurdo. Não estou falando que não vale, não sei por quê. Mas, é que, é uns preços que, exorbitantes, que não dá nem para a gente calcular. Sem dúvida, sem dúvida. E, aí, o senhor fica no Santos. Então, quanto tempo o senhor ficou lá? Um ano e meio. Eu fiquei um ano e meio no Santos e, depois, fui negociado com o Grêmio. O senhor foi para o Grêmio? O Grêmio de Porto Alegre, em 1972. Mas, já era um outro estilo de futebol. É. O senhor já pegou um estilo mais aguerrido. Isso, isso. Tanto é que eu fui, porque eu sempre estive lá no Grêmio, por exemplo, mesmo o Rubens Minelli, no Internacional e outros treinadores, eles não contratavam, por exemplo, jogador baixinho, porque é tudo... É igual hoje para ir para a Europa também. Não sei que o jogador seja acima da média. Mas, eles preferem os jogadores mais, sabe, com um biotipo maior. Sim, sim, sim. Mas, aí, o senhor chegou lá e pegou quem de treinador? Quem era? Quem é que treinador? Quando eu peguei Carlos Froner. Ah, o Froner. Carlos Froner. Depois, eu peguei N. Andrade. Minto. Agora, a memória dele já falou. Quando eu cheguei lá, era Otto Glória. O Otto Glória. Quem me falou dele foi o Zanon, o ex-jogador do Vasco. E o Zanon falou assim, o Otto Glória era um cara fantástico, que a gente chegava na Europa, todo mundo abria as portas. Todo mundo abria as portas. Ele tinha uma fama na Europa muito grande, né? Ele, tecnicamente, era um treinador que enxergava o jogo, que eu nunca vi igual. É mesmo? É. Enxergava o jogo mesmo. Ele era... Mas, muito bom. Ele treinou a seleção de Portugal também, né? Sim, sim. Ele treinou a seleção de Portugal. Então, eu peguei o Otto Glória, peguei Carlos Froner, peguei o... Enandrade. Enandrade. Quem é mais, agora eu não lembro. O Enandrade fazia cada ferrolho, não? É. Deixava você isolado lá na frente, jogando sozinho, o zagueiro, pá, metia a bola lá na frente. É, mas ele era muito bom também, treinador. Muito bom treinador. Sem dúvida. É. Teve uns treinadores de lá que eu cheguei a pegar também, Sérgio Moacir Torres. Ele parece que foi jogador do Grêmio também, andou treinando uma época lá. Tem um ex-jogador que agora não... Que foi treinador do Grêmio também, eu não estou agora recordando... Como o senhor define a sua passagem pelo Grêmio? Boa. Fiquei três anos no Grêmio. O senhor ficou três anos lá? É, fiquei três anos no Grêmio. Inclusive, meu filho primeiro é gaúcho. Eu tenho um gaúcho, um pernambucano e um baiano. O Luiz Américo, o Everton e o Alisson, né? E cada um nasceu no Estado. Sim, sim, sim. Quando eu falo que tem três filhos cada um no Estado, eles pensam que é com mulheres diferentes, né? É os três com a minha esposa. Sim, sim, sim. E aí o senhor ficou três anos no Grêmio, depois o senhor vai para onde? Do Grêmio eu fui para o Fluminense do Rio, fui emprestado no Fluminense depois de três anos. Eu tive uma fissura no Perônio, aí cheguei até, acabei de tratar lá no Rio, em 1974, isso aí. Em quatro? É, disputei o Campeonato Carioca com o Fluminense e em 75 eu fui para o Santa Cruz de Recife. Ah, do Fluminense você foi para o Santa Cruz? É. Fui emprestado. Aí o Santa Cruz comprou o meu passe também. O senhor não chegou a jogar com o Pio no Santa Cruz? Joguei, o Pio é meu amigo de muitos anos. Eu conheci o Pio, quer dizer, eu já tinha jogado aqui contra o Pio na Ferroviária, quando eu estava no Paulista de Jundiaí. Aí depois, quando eu fui para o Santos, o Pio foi para o Palmeiras e eu fui para o Santos, aí jogamos contra de novo. Aí eu fui para o Grêmio e continuou no Palmeiras, porque o Pio jogou no Palmeiras bastante tempo. Sim, durante muitos anos. É. Inclusive, tem uma homenagem para ele na Câmara agora, que eu fui, também faz tempo que eu não via. De vez em quando nem que se fala. Estamos na luta para tentar bater um papo com ele. Aí está meio difícil. O homem é meio difícil, mas... Não, não é. Porque ele está com um problema. É mesmo. Ele está com um problema de saúde também. Mas o senhor virou ídolo lá no Santa Cruz, não é? O ataque era Mazinho e Pio? Não, era Luiz Fumanchu, que era do... Fuma, que depois foi para o Vasco. Não, que o Vasco foi para o Santa Cruz. Ele foi para o Santa Cruz. Luiz Fumanchu, Mazinho, Ramon, depois o Nunes. E o Pio. Pô, que ataque, hein? Era o senhor, o Nunes e o Pio. Você viu em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, em 1975. O Wilson Carrasco jogou com vocês lá? O Wilson Carrasco chegou depois que eu não estava saindo. Mas é meu amigo o Carrasco. Depois nós... Uma lenda. Eu, Carrasco e o Júnior, o Júnior, o Dorival Júnior. Dorival Júnior, né? Trabalhamos junto na Matonense. Com o Gale lá. Com o Gale. Com o Gale, Luizinho. E aí o senhor ficou quanto tempo no Santa Cruz? Três anos também. Três anos, mas três anos? Fiquei em 75, 76 e até o meio de 77 fui emprestado ao Bahia. Ah, o senhor ficou... Aí eu já tinha tido uma contusão muito grave no joelho e aí já não conseguia jogar em alto nível, mas... Aí foi que nasceu meu terceiro filho na Bahia. Joguei no Bahia. Do Bahia, o Evaristo, que conseguiu para mim vir aqui para a Ferroviária conversando, não sei que teve... O Volney que estava aqui voltou para o Santa Cruz, eu vim para a Ferroviária e daqui já... E como é que era lidar com o Evaristo de Macias? Não, não, eu não cheguei a trabalhar com ele. Sim, sim, sim. Ele me conhecia, mas ele queria o Volney, porque eu já estava baleado, né? Sim, sim, sim. Então fizeram uma troca, o Volney estava saindo daqui, o Volney já tinha jogado comigo lá no Santa Cruz, aí o Volney voltou e eu vim para cá. Eu já estava com 32, 33 anos. Então o senhor saiu do Santa Cruz para vir para a Ferroviária? Não, do Bahia. Ah, do Bahia, o senhor saiu do Bahia e veio para a Ferroviária. E como é que foi essa chegada, Araraquara? Porque o senhor tinha jogado em grandes centros, né? Então, eu até estava conversando com você em off aqui, a primeira casa que eu fui, o Mário Joel Malara, que era o advogado, meu amigo, que me ajudou bastante, foi o presidente, a primeira casa que nós fomos foi na casa do meu xaral, Mazinha, a primeira casa que eu conheci na Araraquara. Que legal. A família dele, todos os meninos hoje são amigos dos meus filhos. O senhor deve ter sido um pouco estranho, porque o senhor jogou nos grandes centros, jogou em Santos, nas principais capitais, de repente vem para uma cidade do interior como Araraquara. O senhor se deu bem aqui. Mas eu me dei bem em Jundiaí também. Eu era ídolo lá em Jundiaí. Então, a cidade próxima de São Paulo é uma cidade... Eu não tenho muito problema com isso. Sim, sim. Não tenho muita vaidade com essas coisas. Mas o senhor se identificou com Araraquara, se identificou com a Ferroviária? Com a Ferroviária, eu adoro. Eu estou aqui em Araraquara desde 1978. Então, 40 e já vai... 45. 45 anos. É para 46. Entendi. Aí o senhor ficou aqui como jogador da Ferroviária? Eu fiquei como jogador, mas já estava meio... Mas o senhor pegou uns cimes bons aqui. O senhor pegou uns cimes bonzinhos aqui da Ferroviária. Mas eu... Inclusive, hoje eu vi uma foto na coisa. Eu não estou na foto, mas era nessa época. A Ferroviária contratou alguns jogadores conhecidos. Alfredo, Galdino, Bispo... Isso, tinha... Tinha o da galera? Não, tinha o da galera, foi depois. Foi depois? Foi depois. Na minha época era o Sérgio Bergantim. Sérgio Bergantim. Era Sérgio Goleiro, o Aranha e o Abelha. Não, o Abelha foi depois. Eu trabalhei muitas vezes na Ferroviária e às vezes quando eu estou... Confunde os nomes. Quando você começa a falar assim, até não gosto de falar em nome por causa disso. Porque às vezes quando você está dando entrevista e você fala em nome, esquece de alguém... E aí o dia fala, não, você não falou de mim lá. É, é, é. É ruim, mas porque eu trabalhei muitas vezes. Muitos jogadores aqui na Ferroviária que eu trabalhei, que cresceram no futebol. Sim, 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 sim. Mas quando o senhor chegou, o senhor veio jogar aqui, quem treinava o time? Quem que era o treinador? O Boca, era o treinador de São Paulo. Depois chegou o Sérgio Cléris também, que estava mais ou menos na mesma situação minha. Tinha problema de joelho também, os dois velhos, nós dois. Velho para futebol, né? O Mário Celso de Abrão encerrou a carreira de nós dois. Mas o senhor fez dupla com o Sérgio Cléris, né? Não, nós andamos na boa posição, né? Parece que alguns jogos, às vezes, nós chegamos a jogar juntos. Mas poucos jogos. E como é que era lidar com o Sérgio Cléris? Porque ele é um mito, né? É, é. Eu lembro uma vez... Eu lembro uma vez... O italiano é gente boa demais da conta. O senhor sabe que uma vez eu fui... Orientina, que ele foi artilheiro lá, né? Todo ano ele vai... Ele é chamado, né? Ele era artilheiro. É fazer o dobro. Artilheiro, né? Que bacana. O senhor pegou uma fase boa da ferrovia. E o senhor fez bastante gols pela Ferroviária, né? Fiz alguns. Não foi igual nos outros clubes. Eu falei para você, quando eu vim para cá, eu já estava mais para o final de carreira, né? Então eu não cheguei a fazer muito. Mas eu, às vezes, com a experiência da gente, assim, o respeito que o pessoal tinha, eu ajudei muito fora do campo também. Tanto é que depois eu tive a oportunidade de virar treinador aqui, né? Então, vamos falar sobre isso. O senhor veio para a Ferroviária como jogador. E na Ferroviária o senhor se aposenta como jogador e começa como treinador. Como é que foi essa transição? Sair do gramado para ir para o vestiário, treinar rapaziada. Porque uma coisa é ser jogador, outra coisa é ser treinador. Como é que foi essa relação? O senhor foi uma coisa normal? Não, não é... É bem diferente. Mas antes de eu encerrar a carreira na Ferroviária, eu ainda joguei no Grêmio São Carlenses. Que na época o Grêmio São Carlenses estava... O senhor chegou, saiu daqui e foi jogar em São Carlos? São Carlos. Eu nunca morei lá, mas eu ia e voltava. Eu e o Pio. Nós jogamos na São Carlenses. Na São Carlenses? Fizeram boa campanha lá? Fizeram boas campanhas. Quase que subimos. Teve um ano, eu não lembro se foi 80 ou 79, não sei. Eram para subir, fomos jogar um jogo em Santo André, precisavam ganhar e não ganhamos. Se nós tivéssemos não ganho o jogo, tinha subido para a primeira divisão. Depois, a São Carlenses chegou a subir para a primeira divisão, fez boas campanhas também. Agora parece que está voltando. Eu tenho visto pela televisão aí os jogos. Parece que ela está voltando. Aí eu voltei para a Ferroviária, mas a convite do Valdemar Colino, Malara, para ser supervisor, porque a Ferroviária estava com os mesmos jogadores que eu tinha jogado. Sim, era o mesmo grupo que o senhor tinha jogado. Era o mesmo grupo que eu tinha jogado, mas estava tendo um monte de probleminha, a Ferroviária perigando cair para a segunda divisão e tal. Aí eu comecei como supervisor para começar. Pegava os jogadores, chamava um do lado, o outro e tal, reunia a gente, não é assim e tal. Os jogadores gostavam muito de farra, sabe? Fazer o meio-campo. É, para poder fazer o meio-campo. E como é que o senhor um dia recebe a ligação e falou assim, ó, o senhor Mazinho, o senhor vai ser treinador do time? Como é que foi receber essa notícia? Como é que foi? Você falou, não, poxa, agora mudou, caiu a ficha, agora mudou o seu lado. Nós estávamos indo fazer um amistoso em, eu acho que foi, Birigui. Um jogo amistoso em Birigui. E eu estava como supervisor. Aí o time estava sem treinador e o Mazinho que ia dirigir a equipe. Aí houve uma desavençazinha lá entre o Mazinho e o diretor da Ferroviária. O Mazinho falou, é, eu não vou viajar, não. E nós já estávamos, o ônibus já estávamos saindo. Já estávamos saindo. Aí não tinha. Não tinha quem dirigisse o time, pediram para me dirigir. E aí eu comecei. A senhora começou a carreira de treinador? É. Comecei como treinador, viu, Birigui? Já não foi atrás de outro treinador para contratar e me fixou como treinador. Aí eu comecei assim. Mas depois, você vai pegando o gosto, né? Eu achava que eu não tinha jeito, porque... O senhor não fez nenhum, o senhor tinha feito algum curso, alguma coisa assim? Não. Foi tudo na base do que o senhor já conhecia. Depois comecei a fazer. Depois eu fui convidado a trabalhar no Mogi Mirim. Eu trabalhei no Mogi Mirim também quatro vezes. Três ou quatro vezes. E lá o presidente do Mogi gostava de fazer o curso. Inclusive o meu trabalhador físico era o Vadão. O Vadão? Aquele que foi treinador, que dirigiu o carrossel do Mogi Mirim, com o Leto, o Rivaldo. Lá na frente dos anos 90, isso, né? Era o meu trabalhador físico. Aí nós viajávamos muito ao Vadão. Tinha curso em Piracicaba, curso em Campinas, não sei o que e tal. O presidente do Mogi Mirim, o São Bás, dava o carro. O Vadão não dirigia, então ele ia dirigindo, nós íamos fazendo os cursos lá para poder... Aí aperfeiçoando o futebol. Então, mas aí quando o senhor chega na Ferroviária, tinha uma base subindo bem... A Ferroviária não era só aquele ano. Praticamente quase todos os anos, só os últimos trabalhos que eu tive, que não tinha tanta gente assim. Mas a Ferroviária revelava gente demais. A Ferroviária não era difícil, contratava um ou outro assim. Mas era uma base muito boa que vinha do Carlinhos, que trabalhava com o Infantil, e o Bazani, que trabalhava com o Juvenil. É, antigamente, o Juvenil é Juniores, né? E essa molecada que você sabe que você já está entrevistando muita gente também, que eu estou falando, às vezes você começa a falar o nome, aí você esquece de alguém... Aí você esqueceu... Douglas Onça, Sidney Alasco, Marco Antônio, aquela rapaziada toda, né? Todo, o Marcão, ixi, tem bastante Sidney, Claudinho, Miltinho, Douglas Neves, Divino... Nossa Senhora, Luísio, Vica... Um tal treinador da seleção... Vica, é. O Júnior, nessa época ele era juvenil. Era mais novo. Mais novo. O irmão dele, João Henrique, que jogou mais comigo. Porque o João Henrique já era jogador, já era juniores. Chegou a jogar comigo. O Júnior, às vezes, chamava ele para vir completar treino, porque ele sempre foi grandão, né? Mas ele era mais novo. Então, eu falei, não, eu quero mais etapa, meio desses homões aí, dando pontapé e vai... É, mas ele talvez tenha jogado no Júnior, no aspirante comigo, alguma coisa assim, que eu não estou lembrado. Mas já conheço desde aquela época, porque eu tinha muita amizade com o pai dele também, né? Esse Silvestre e tal, ele estava sempre conversando. Mas o João Henrique que jogou mais comigo. Então, a gente está falando de uma época que tinha o seu Bazani. Como é que era a sua relação com ele? Ótimo. E eu ficava chateado quando alguém... E sempre defendi que, às vezes, quando eu sumia a ferroviária, eu falei, mas, hein, cuidado com o Bazani. Eu falei, cuidado por quê? E o pessoal, algumas pessoas, algumas pessoas, achavam que ele ficava fazendo fofoca, portátil, porque o Bazani não era disso. O Bazani era uma alma pura. Não é porque ele morreu, não. Porque, se não fosse, eu falava do mesmo jeito. Entendeu? Então, mas ele era uma pessoa que me ajudou demais. Eu ia lá nos júniores, quando eu estava no profissional, eu falei, Bazani, quem que você acha que já está mais ou menos no ponto, ok? Ele trabalhava direto com os meninos. E ele tinha um olho clínico para ele. Tinha, tinha. Ele falava, mas em fulano, ciclano, não sei o que e tal, me manda para... A gente falava lá para cima, porque o campo tem o campo lá embaixo, né? Sim. E tinha o campo lá de cima que a gente treinava coletivo. Aí o Bazani mandava para mim. Aqueles que estavam mais evoluídos. Porque nessa idade não é só evolução técnica, evolução física também, né? Porque senão não é... Não aguenta o trânsito. No contato. Ah, no contato não aguenta. Ainda mais numa época que o futebol era muito... É. Muito atrombado. E na época que o Edinho também era diretor do departamento amador. Edinho, prefeito. Sim. Ele era o diretor do departamento amador. E a gente conversava, fulano, ciclano. Às vezes discordava. Edinho, às vezes discordava de um ou outro. Às vezes queria... Achava que aquele, fulano. Mas é cada um. Tem só... Futebol, né? Tem a sua preferência. Sim, sim. E aí o senhor ficou como treinador da farroviária? Quanto tempo? Ah, eu fiquei... O tempo eu não lembro. Eu só sei que eles me tiravam, às vezes, e falavam que eu não tinha muita experiência. Ficava com medo do time cair. Né? Aí tirava. Aí me mandavam embora. Aí eu vinha pra casa e trabalhei em outros clubes também. Aí o senhor vieram com esse treinador, vai buscar o Mazinho de novo. Estava na casa dele, nesse aqui. O campeonato já estava no meio do... E assim foi umas quatro vezes. As caras me mandaram embora? Umas quatro vezes, é. Ele batia na porta pra mandar embora e me batia na porta pra me buscar também, de novo. Parelli. O senhor Parelli? Também, o senhor Parelli. Também. A mesma coisa. Trabalhei muito tempo com o Parelli. E como é que era trabalhar com o Parelli? Ah, o Parelli era engraçado demais, né? Mas ele tinha umas... Ele tinha umas... Umas teorias que... E ele dava certo. Muita coisa. E o Parelli, ele dava muito valor. Essa molecada toda daqui da ferroviária que subiu, agradeço muito a ele e ao Bazani. Porque era ele que dava valor e sabia vender e vendia o jogador. É, né? Ele vendeu o Vica pro Fluminense, ele vendeu o Abelha pro Flamengo. Ele vendeu isso. Ele vendeu muita gente. Ele sabia vender. Ele era realmente um bom negociante. Sabe? Tinha um papo que... Nossa. Ele... Não renuncia, mas ele vendia o jogador. Legal. Faga. Mas ainda dentro dessa parte que o senhor disse, e todos os meninos que foram citados são da cidade. Hoje, a gente não vê a cidade ter tantos talentos pra poder aproveitar no clube. Você sabe o que acontece? Isso aí... Eu achei engraçado que eu tenho uma época que eu trabalhei no Ituano. E no Ituano tinha dois empresários. Não era o João Feijó, que era lá de Maceió, e o Major Vieira, que era lá de... E eles começavam... Essa época que começaram os empresários. Às vezes chegava o carro, chegava um carro lotado. Com cinco agentes e um jogador. Tem cinco empresários e um jogador. Esse... Eu fiz uma amizade com... Quando eu tava trabalhando em Alagoas, ele me emprestou esse Márcio Canuto. Que agora tá na... E o Márcio Canuto, ele é muito engraçado. Aí ele chegou... Eu tava vendo a queima de fogos lá no... A passagem de ano lá em Maceió. Aí ele chegou... E aí, João Feijó, como é que tá esse negócio do futebol agora aí? Que o jogador agora... A perna é de um, a perna é de outro, o braço é de outro, o braço é de outro, a cabeça é do outro. Que fatiaram, né? Hoje, por exemplo, tem... Hoje você vê no clube... É tudo fatiado. Tudo. Jogador de seleção brasileira. É convocado porque tem um bom empresário. Exato. Entendeu? E essas coisas que mudou. Não é pela parte técnica. Vou fazer uma pergunta aqui pro senhor. O senhor, quando o treinador... O cara bateu nas suas costas e falou... Tomazinho, você tem que escalar o menino aí. Ah, já aconteceu. Acontece. Acontece. Acontece direto isso, né? Ah, acontece. Tem gente que começa a torcer até contra o time, pra poder... Se você não colocar o jogador dele. Agora, aqueles mais influentes, eu já fui mandando embora por causa disso, por não colocar o jogador que o diretor queria, né? Porque o passe do jogador era dele. É complicado, é muito complicado isso aí. Muito difícil. Hoje também acontece isso. Sim, demais. Acontece demais. Demais ainda. Entendeu? Um diretor de futebol participando da negociação do jogador, eu acho que é um negócio que não é. Né? Sim, sim. Agora há pouco tempo, antes do Orival assumir a seleção, foi muito falado sobre isso. Que o antigo técnico Fernando Diniz tinha um empresário e o mesmo empresário colocou cinco ou seis jogadores naquela seleção. Aí fica meio difícil. Às vezes o treinador não faz por isso. Mas dá margem pra poder você raciocinar dessa maneira. Entendeu? Mas é que o camada é empresário do treinador e empresário dos jogadores. Fica esquisito, né? Fica um negócio estranho, né? Não é estranho? É difícil pra gente... Entender isso. Abre é margem pra desconfiança. É, é, é. Muito complicado. Senhor Mazinho, voltando um pouco na carreira de jogador do senhor. Quais foram os principais parceiros que o senhor teve? O senhor falava assim, ó, não, joga bola em mim que é gol. Não vale o Pelé. Não vale o Pelé. Nossa. Eu fui puxando pra memória, teve muita gente. Um jogo bom assim que o senhor fez? O senhor fez três gols no jogo? Ah, eu fiz muitos jogos bons. Desde lá, por exemplo, no Rio Preto mesmo, fiz grandes jogos. Pra eu não poder ir subindo, né? No Paulista de Jundiaí, eu era artilheiro. Joguei com o Ademira, Luísio. Eu falo nos nomes, quem é da minha época lembra. Lembra, né? É, não vai. Jogava com o Adair, volante. Era um timaço também, o time do Paulista de Jair. O Benê, que jogou no São Paulo, meia esquerda. Eu não sei se ele jogou aqui na Ferroviária, o Benê. Mas foi, jogou a Seleção Brasileira e... Nossa. Muita gente. Depois joguei no Fluminense, né? Joguei com o Gil, joguei com o Cafurinho, joguei com o Gerson. O senhor jogou com o Gerson? Joguei, joguei com o Gerson. Fiquei fazer gol bastante. Ai, Delícia, é, é, é. O Gerson, o Gerson, eu falo assim, por exemplo, a precisão do passe do Gerson, eu estava pensando isso hoje, do Bazane, o Pio também, os lançamentos deles. Você não vê jogador fazer mais isso hoje. Não é passinho curto, não. O Pio nem gostava de dar bola perto assim, não. Quando ele gostava, eu irei para receber ele, pode sair de perto de mim. Ele falou... Mas porque sabia fazer um lançamento, um passe longo. A técnica era apurada, né? É, o Gerson, nossa, eu joguei com cada jogador, não só com, mas contra, Rivelino, Tostão. Ademir da Guia? Eu comecei, Ademir da Guia. Eu comecei no Cruzeiro, quando o Cruzeiro começou a ser aquele time respeitado no Brasil inteiro. Dos anos 70. Dos anos 60. Raul, Tostão. 60 até. Não foi nem 70, 60. 65, eu era júnior do Cruzeiro. E o Tostão era júnior no América. Aí o Cruzeiro contratou o Tostão com o Cruzeiro. Então, do time de júnior que estava, que tinha um ano ou dois mais do que eu, subiu, do profissional, subiu. Eu joguei com Pedro Paulo e a lateral direita. Natal contra a direita, subiu. Dirceu Lopes. Quem é mais, gente? É preciso que eu falo quando você fala... Joãozinho? Não, Joãozinho depois. Mas é que os times daquela época revelaram muitos jogadores acima da... E tudo isso que eu estou falando é jogador acima da média. Joãozinho também era acima da média. Aquele que jogou a Copa de 70, que era zagueiro, o... Mas o senhor não ia na reportagem ontem? Que tomava conta do Mineirão lá. Que era zagueirão do Cruzeiro. Para a Copa, não? Não, não. Piazza. Ah, mas não era zagueiro. Ah, ele era volante. E eu estava pensando... Era volante. Era volante. Eu joguei com o Piazza. Naquela época tinha um campeonato de aspirante. E o Piazza jogava no Renascença. Disputava campeonato de aspirante. O Renascença era uma fábrica de tecido que tinha um time. Sim. E ele jogava e o Cruzeiro foi dar buscar aí. E virou o zagueiro. E virou o jogador. Aí virou jogador. Bom jogador. E na Copa de 70, eu estou lembrando aqui, os dois centravantes ficaram de fora. Que era Roberto e Dario. E Dario. Não jogaram. E o quarto zagueiro era o Fontana e o Joel Camargo, que jogou comigo no Santos. Sim. O Zagallo colocou o Piazza de quarto zagueiro. Por isso que eu achava que ele era quarto zagueiro. Não era. Ele era volante. E botou o Clodoaldo na frente da zaga, né? O Clodoaldo também eu joguei. Com ele no Santos, então o Clodoaldo também jogava. Praticamente os Clodoaldo marcavam só as... Quer dizer, os outros todos combatiam. O Gerson não era de marcar, mas era de combater. Combater e passar a bola. Agora o Clodoaldo não. O Clodoaldo para passar por ele é duro. E sabia jogar também. Sabe? Então, a gente começar a falar assim de futebol. Nossa, eu vi cada jogador jogar aquilo. Eu joguei contra o Bob Moore. Joguei contra o Bob Shalton. O zagueiro, o ex-zagueiro inglês. É. Que foi campeão em inglês. Agora o Bob Shalton era o estilo do Gerson, assim. Sim. Canhoto. Já era mais veterano que é um pouco, mas lá fora nós jogamos. O senhor teve proposta de ir para o exterior? Para jogar em times no exterior? Não, naquela época era difícil. Era difícil. Você vê quantos anos do PLF e do PLF no final de carreira só, né? O único jogador, naquela época, que foi assim. Um ou outro ia. Evaristo. Foi. Quem é mais? Um ou outro assim que ia. Sabe? Tinha negócio de ter cidadania. Né? Luiz Pereira, Leivinha. É, mas aí já foi mais depois, né? Mais nos anos 70. É, aí já foi depois. Aí começou aí. Aí que começou aí. É engraçado que o senhor falou do Evaristo, quando perguntavam, quem é o melhor jogador? É o Pelé? Ele falou, que Pelé aquele jeito dele. Pelé nada. Eu joguei no Real Madrid e no Barcelona. Que Pelé, que nós fizemos gol nos dois e sou ídolo dos dois. É, o Evaristo é marrento. Marrento. É, ele é o tipo Romário, assim. O jeito dele, ele... Mas jogava muito bem. E quem foi jogador dele foi o Wilson Carrasco. Ele falou dele. O Wilson Carrasco foi jogador dele no Santa Cruz. Foi. E o Wilson Carrasco falou dele na entrevista. É. O cara fantástico. Conhecia muito o futebol. E era marrento. Era marrento. E quem foi o melhor treinador, assim, que o senhor pegou na carreira? Falar assim, de orientar o time, de posicionar, de colocar... É difícil, é difícil falar assim, mas eu tive grandes treinadores. Casalberto Silva, Henrique Andrade e tal, mas eu... Diferenciado pra mim era o ato-glória. O ato-glória era enxergar o jogo de uma maneira. Ele não tinha nem condição física pra... Olhava assim, eu vim fazer cada coisa, cada mudança que... Tem outro treinador que eu vim fazer umas mudanças também, que era... Mas não trabalhei com ele, que era o Silinho. O Silinho? Eu não trabalhei com ele. O Abelha falou. O Abelha falou. Eu via fazer umas mudanças, porque eu jogava contra. Nossa senhora. Quando eu vi, parecia que o time do adversário tinha 15 jogadores. Nossa senhora. Se você tá jogando, você percebe essas coisas aí, né? Assim... Pô, você começa, corre pra lá, corre pra cá e corre pra lá e não consegue tocar na bola. E os caras... Pô, esses caras... Pô, gente, eu não ia nem por cima. As mudanças que ele fazia. Eu conversei até com o Dicá sobre isso. O Dicá é meu amigo. Aquele que jogou na Ponte Preta. O Dicá também é outro craque, né? Sim. Crack. Sim, sim. Ele. Da mesma época. E o Tom Lira. Aqueles caras jogavam mais ou menos iguais. Nossa senhora. Era muita gente boa. P.V. Pita. Sim, sim. Mas o senhor tava falando do Dicá? É, o Dicá. Genial pra jogar também. Era só técnica. O Dicá não gostava de treinar também. Ele era meio gordinho. É. E não fazia nada. E não treinava. Mas a bola caiu no pé dele e ele foi onde queria. Não errava passe. E um detalhe interessante é que todos esses nomes falados aí, eles migraram do interior. O interior formava muita gente. E isso o interior do país todo. Que nem hoje nós estamos falando aqui de Araraquara específico. Tinha muita gente. Mas Campinas, o interior de Minas, tinha muita gente boa. Que nem o senhor saiu de lá. O interior do país fazia muitos bons jogadores. Era que abastecia todo o time grande. Eram os jogadores do interior. E é o campeonato paulista. Minto. Paulista e os outros também que abasteciam o futebol. Os campeonatos regionais, pra mim, não podem acabar. Eles ficam pensando só nisso. Porque, em dinheiro. Por isso que o Brasil tá nessa situação aí de jogador, não sei o quê. Bom, e além do que, hoje o jogador com 16, 17 anos já vai embora. Não é nem realidade ainda. Já vai embora. É, isso aí tem... Entendeu? Não vai nem pro time grande. E o próprio time grande já estão vendendo os jogadores com essa idade. É, o cara com 16, 17 anos aí, por conta da lei que... Quando ele é acima da média, que nem esse entra aqui. Né? É acima da média. É Vitor Roque. Já vai embora. Já, já esse do Fluminense que jogou aqui na Ferroviária. John Kennedy. John Kennedy. Ele, porque... Parece que a cabecinha dele não é muito boa. Porque senão já tinha ido também. Parece, né? Eu não sei o que comento aqui. Então, se ele melhorar um pouquinho a cabeça, porque eles olham muito isso, né? Pra poder contratar. Sim, claro. É, também ninguém vai gastar uma boa. É, é. Chegar lá o cara começa... É, porque ele como jogador é jogador. É jogador bom. Muito bom. Muito bom. Tem uma média, tem uns jogadores aí. Eu gosto muito de assistir a Copa São Paulo pra ver os jogadores que estão aparecendo. Tem qualidade técnica, né? Ser campeão ou não ser campeão é detalhe, é importante. Jogador, né? Não sei o que. Mas a razão principal da Copa é pra formar jogador. E revelar jogador. E revelar jogador. É, se a palavra é certa. Revelar jogador. Pra revelar, não é ser campeão. Às vezes você coloca um time lá, todo mundo com 20, 21 anos. Nessa idade, um ano faz uma diferença também. O time é campeão e você não consegue aproveitar ninguém. Ninguém. O profissional. Exatamente. Nós vimos algo que o senhor tem dito agora, em 2022, quando o Palmeiras ficou campeão da Copa São Paulo, onde vários jogadores foram aproveitados e ainda integram o time principal hoje. É isso que o senhor falou. Não é só você ser campeão. Não. O campeão não é consequência do trabalho e às vezes é o seguinte, você não consegue revelar, por exemplo, 11, 12 jogadores pra profissional. Em determinadas posições, alguns se destacam. Se você revelar três ou quatro... Já tá ótimo por ano. Três ou quatro por ano tá ótimo. Entendeu? Porque o preço que vendem os jogadores hoje, o clube sustenta o ano inteiro. Fazem CT, né? Os que aproveitam bem, né? Já ampliam o CT pra poder ter mais garotos ainda. Porque o Brasil é muito grande. É muito grande. Tem um ano. E o brasileiro nasce com o dom. Porque futebol é dom. Ah, ensinar... Não, ninguém ensina. Você melhora. Melhora. Aperfeiçoa. Né? Um chute, um passe, você melhora. Mas ninguém... Porque o negócio é aqui dentro. O raciocínio tem que ser muito rápido. O senhor falou de raciocínio, né? O senhor jogou, assim, numa época em que o futebol era diferente de hoje. Mas a pressão psicológica era a mesma? É. Então, por exemplo, o senhor entrava em campo, assim, mentalizava o jogo e falava assim, não, hoje eu vou fazer um ou dois gols. É, você entra com essa intenção, né? Aquele, por exemplo, que presta muita atenção, tem risco, não, nem aí, tá, tá, fica jogando videogame, tá, não sei o que, depois ele entra no campo pra jogar no... E eu observava, às vezes, o zagueiro, se ele era rápido, se ele era lento, se eu podia driblar ele pro lado direito ou pro lado esquerdo, que ele tinha mais... Se tem jogador, tem jogador, porque é canhoto, você vai sair pro lado esquerdo e você não vai sair, porque ele te dá o corpo e toma a bola. O outro é mais pro lado direito. Então, eu ficava olhando pra onde que eu ia fazer a finta. Eu era driblador, gostava de driblar, né, né? Eu me lembro do senhor jogando. Então, lembra? Lembro. Então, você era menino. Não, eu era menino. Aqui? Aqui. Aqui. Eu joguei por... Joguei aqui e joguei por... Mas... A gente tem que ter... Eu, quando tava treinando, principalmente treinando na molecada, falei, gente, vocês estão... Vocês acham que o futebol... Se joga com os pés. Você bate na bola com os pés, mas você joga com a cabeça. Com a cabeça. Então, a parte mental é fundamental. É, mental e prestar atenção. Uma coisa eu aprendi também com o Pelé. Por isso que eu falo, a gente tem que retornar. Porque ele foi uma inspiração pro futebol que não dá pra... O Pelé, ele chegava no vestiário, nos anos do jogo. Ele deitava na mesa de massagem, uma hora antes lá, e até dormia. Ficava sentado, dormia. O sangiário, ele entrava no campo. Ele entrava no campo, e eu tinha uma deseja de entrar no campo. Olha a arquibancada, ele não. Ele ficava olhando todos os movimentos de todos os jogadores, goleiro. E ele sempre tentou fazer um gol no meio do campo, assim. Ele encostava, assim, e falava, só rola a bola pra mim. Ele vinha, assim, por trás, quando estivesse conversando comigo, assim, tal, não sei o quê. Pois é. A hora que der uma pita, você rola a bola. Aí eu rolava a bola, o goleiro tava assim, ele buf, lá do meio do campo. Era direto? Ele fazia isso constantemente? Ah, fazia. Se o goleiro tivesse que estar aí, tudo. Arrastou do jogo, ele... Sabe? Se o goleiro tivesse dentro do gol, não, aí ele dava saída normal. Mas ele sempre pedia pra rolar a bola, que o sonho dele era fazer um gol do meio de campo. E ele... Não conseguiu. Não conseguiu. Montaram, fizeram uma montagem na Copa do Mundo. A bola entrando, né? Mas ele não chegou a fazer. Seu Mazinho, nessa carreira de jogador aí, quem foi o zagueiro mais duro que o senhor encontrou? Tinha gente, tinha gente que batia, hein? É, o mais ideal, assim, que eu achei coisa, o Baldoque. Que era do Palmeiras? Palmeiras, ele... Corinthians. Corinthians também, tá, o Baldoque. Ele, eu achei comigo, pelo menos, foi o mais... Baldoque e o Luiz Carlos, um guasagueiro do... Que foi o que me rompeu o ligamento do joelho. Luiz Carlos. Que jogo que o senhor fez isso? No Maracanã contra o Flamengo. Santa Cruz do Flamengo. Ali eu comecei a encerrar minha carreira. O Baldoque chegava duro, mas ele não era maldoso. Ele chegava duro. Agora, esse Luiz Carlos, é maldoso, mau caráter, não sei se é vivo ainda. O que ele fez comigo, nossa, ele tava no chão, tava ali, ele levantava e pisou na minha perna. Ele pisou? Rompeu todos os ligamentos do joelho. O senhor ficou quanto tempo parado? Um ano. Mas depois, não consegui mais jogar em alto nível. Mesmo recondicionando, mesmo fazendo treinamento? Não, não. Rompeu o ligamento lateral e o cruzado. A perna minha não dobra até hoje. E eu continuei de vir pra Ferroviária, joguei na São Cardenso, fui na América Mineira, mas não cheguei a jogar. Mas, ali eu encerrei minha carreira. E como é que o senhor vê o futebol brasileiro hoje? Olha, as coisas tem... Você tem que... Primeiro, organização, né? Eu sempre falava, até falava pro jogador que eu não tava começando um trabalho. Começou errado, não tem como dar certo. Hoje, a confederação brasileira não tem o respeito nem de ninguém. Ninguém sabe o que acontece, o que vai acontecer, quem é que manda. O Júnior, eu tô torcendo por ele, porque ele é amigo da gente, amigo pessoal. Ele ia pegar o pepino, porque o Júnior era o seguinte, o Júnior, ele é muito... Ele é uma pessoa carismática e ele é muito... Assim, ele é bonde, ele sabe unir o grupo, os jogadores e tal. Mas, fora do campo, o negócio tá meio esquisito, né? Tá meio esquisito. E seleção é complicado, ele vai... Não vai treinar a semana inteira, que nem treina um time de futebol, o mês inteiro. Se reúne, treina dois, três dias. Então, você precisa de muito... De muita sorte também. Pra ele dar certo. Na escolha, nos jogadores e tal. E tomara que ele deixe ele escolher o que ele quer, né? É, exatamente, isso é um problema. Na carreira de jogador do senhor, o senhor já foi cotado pra seleção brasileira? Já. Teve alguma convocação? Não cheguei a ser convocado, porque o dia que o Brandão e o Mário Travalino estavam no Maracanã pra me convocar, que eu já sabia que ia ser convocado, eu, o Givanildo e o Nunes. Foi o dia da contusão minha, por isso que eu não esqueço. O Givanildo e o Nunes foram e eu fiquei. O Givanildo, aquele que jogou no Corinthians, e o Nunes, aquele que foi pro Flamengo depois. Flamengo, Fluminense. Entendeu? O Nunes até outro dia eu vi o Zico falando, também, comentando. Os dois conversando, falaram o meu nome também. O programa que o Zico tem. Sim, sim, sim. E o Nunes falando que nós fazíamos uma dupla de atacante na Santa Cruz. Essa parte me dá até muita tristeza de lembrar, né? Porque é duro, né? Você tá lá em cima e, de repente, você vai lá pra lá. Contusão. Fazendo um compariativo. Nossa, essa parte aqui desligou dessa. Desligou. Meu pé, você podia levar ele pra lá, pra cá, pra cima. Desligou isso aqui. Eu tenho uma cicatriz feia. Porque, naquela época, a medicina não tava tão evoluída, né? Foi praticamente... Você lembra quando o Ronaldo Fenômeno? O Ronaldo, ele travou o joelho. Não, travou, né? Ele jogou o joelho do lado. Isso, é. Aquilo ali. Foi mais ou menos aquilo. Mas depois ele não conseguiu voltar e tal, né? E foi campeão do mundo. Porque ele também é outro, também... Né? Um dos últimos aí que era... Fora de série. Fazendo um comparativo. O senhor disse que não foi convocado por conta da contusão. Ao Baiano. Que jogou na Ferroviária. Jogou no São Paulo. Estava com o grupo da seleção de 62. O Baiano Centravante? Isso. Que aí cortaram ele, falando que ele tinha um problema de saúde. E levaram a Marildo. Isso já aconteceu. Já aconteceu com... Aconteceu com outro jogador também Centravante. Não vou lembrar o nome agora. Não levaram a falar que era mentira. E era mentira. E estar com problema de saúde, não sei o quê. Ainda... Esses negócios que eu faço. É assim, futebol. Ainda ele falava assim... O médico lá... Ele falava assim... O médico lá... Falou que no profissional eu não podia jogar. Mas no amador eu podia. Então, se tem que morrer... Pode morrer no amador que não tem problema. Não tem problema. É isso aí. E assim... Eu sei que o senhor tem toda uma vida ligada ao futebol e tal. Mas o senhor foi muito feliz no futebol. De forma geral. Foi, foi. Graças a Deus, tem uma vida que eu... Talvez se não fosse fora do futebol eu não teria tranquilidade. Porque eu tenho hoje assim, né? Mas... É... Eu não gosto de ficar lamentando não. Porque tem muitas coisas piores. E aconteceu com muita gente, né? Não só comigo. Né? Não lembro de contusão e... Só a contusão que me chateou demais foi essa contusão no joelho. Sabe? No futebol. O restante não. A vida de treinador que o senhor teve foi boa também? É. É. O problema da vida de treinador é o seguinte. Eu vou entrar num outro assunto que é... O problema é o seguinte. Existe o racismo que você sabe que existe. Sim. Principalmente pra cargo de comando. Eu servia pra ser jogador. Mas pra treinador de time grande eu não servia. Entendeu? Eu trabalhei só em time pequeno. Trabalhei como auxiliar técnico de time grande. Trabalhei com o Carlos Alberto Silva no Palmeiras. Trabalhei no Cruzeiro. Quando o Carlos Alberto Silva lançou o Ronaldinho. Eu que ficava trabalhando com ele depois do treino. Ele tinha 17, 18 anos. Que o Carlos Alberto Silva lançou ele. Trabalhei no esporte Recife. Trabalhei com o Carlos Alberto Silva no esporte. No Cruzeiro. No Palmeiras. Acho que foi só. Com auxiliar técnico. Entendeu? O senhor tocou no ponto importante. Mas assim. Trabalhar com um grupo. Com 11 pessoas. Lidar com 11 seres diferentes. Não são só 11. São 22. É complexo demais. Você tem que ter psicologia demais pra fazer isso. Você tem que... Porque um gosta de uma cervejinha. O outro já gosta de ir pra igreja. O outro já gosta. Tem o problema hoje. Os que são evangélicos. Os que são católicos. Outras religiões. Não tem que pensar bastante. Às vezes o que fala. Pra não ofender. Mas você começa a trabalhar com o grupo. Você começa a ir conhecendo os jogadores. Você sabe como lidar com... Diferenças. Sabe? Ter conversas diferentes com eles. E ter o mesmo objetivo. E o mesmo objetivo. É porque o objetivo é um só. O objetivo é um só. Eu falava pra eles, por exemplo, no caso da religião. Cada um tem a sua fé em Deus. E cada um segue o seu caminho. Quando a gente se reunia pra fazer oração. Cada um faça a sua oração. Porque o nosso objetivo é um só. Né? Que ele vai e reusou. É. Que é fazer o melhor. Né? Fazer sempre o melhor. E a parte de religião. Não entrava. Às vezes eu tive problema. Quando eu tava no Mogi Mirim. Eles queriam contratar um jogador que era evangélico. E o presidente falou. Mas lá o... Na União de Araras. Ele tava vindo da União de São João de Araras. O pessoal já tá liberando ele por isso. Porque ele não quer participar. Da roda quando... Aí quando ele chegou. Eu chamei. Conversei com ele. Você pode dar a mão. Nós todo mundo. Que tá todo mundo junto e tal. E... Você faz a sua oração. Aí... Aquela jogador conhecido. O jogador... Humberto. Não sei se você lembra. Sim. São Paulo. Campeão Santos. Humberto. Hoje é meu amigo. Caramba. Mas ele era pastor. Ah, tá. Então... Falei não. Tá. Ele... Não, não. Assim. Que isso. Não sei o que. Não sei o que. Respeito pra caramba. Aí deu certo. Aí deu certo. Ele foi. O Cléber me ligou um mês atrás. Mais ou menos. Saber como é que eu tava. Tava aqui. Tava morando em Orlando, né? E... O... 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 Eu falei, olha. Eu vou falar com ele primeiro. Depois eu te passo o telefone dele. Aí ele ligou. O Cléber ligou um dia aí. Falou. O Cléber, tem um palmeirense aqui que trabalha na rádio. Então eu tenho muito tempo aqui. Tem... Queria falar com você. Fazer uma entrevista e tudo. Ele falou. Não, não. Não tem problema. Pode passar o telefone. Eu falei. Passei o telefone. Aí o Vaguinho agora virou. Estão conversando direto. Tá certo. É internet, né? Isso. É internet, é vídeo. É isso aí. Seu Mazinho, muito obrigado pela sua presença no podcast Uniara. A gente agradece demais esse papo que a gente teve com o senhor. Gostaria de agradecer demais o senhor ter nos recebido aqui na residência do senhor, aberto as portas. A gente não sabe nem como agradecer, não é não, Fábio? Não é isso. Exatamente. Não, que é isso. É sempre um refrigerante, uma coisa? Não, muito obrigado. Então? Muito obrigado. O refrigerante que minha irmã trouxe, que eu tomava quando era menino, né? Minha 12 anos. Eu chamava Maticura, que não tem. Aí ela trouxe. Matando a saudade. Matando a saudade. Muito obrigado, viu? Por ter participado aí conosco. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri